Eu não ouvi, eu não podia falar, eu não podia contar, porque vocês são a razão do fim do meu medo, é por vocês, eu não tenho mais medo. Quando eu disse que tinha medo, eu estava só, praticamente só, pouquíssimas pessoas aderiram, agora não, agora eu tenho vocês comigo, acabou o medo, acabou o medo, acabou o medo, acabou o medo. Não vou, não vou, não vou falar tudo que já foi falado aqui, e não é para vocês que a gente tem que falar essas coisas, vocês sabem de tudo. Vocês estão aqui porque vocês têm consciência política, vocês foram educados como a gente sonha, que todos os cidadãos brasileiros precisam ser educados. Lamentavelmente, nós temos vocês, mas nós precisamos que vocês se multiplicassem por milhões e milhões. Eu só estou aqui para dizer, as nossas armas continuam sendo o protesto, as manifestações e o voto. O voto é político.org, anota aí, político.org, se eles acham, se eles, vai em Brasília, acham que vão conseguir se reeleger, e para isso que estão fazendo esse esforço enorme, de mudar as leis, de modificar o espírito republicano e democrático e de justiça que sempre nos regiu, eles estão enganados. O país está organizado. O país tem hoje políticos.org. Entra lá e você vai saber o ranking de quem...